A CIDADE NO BRASIL 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 Moisés, Moisés O seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado, Moisés E as águas vão se abrir Moisés, Moisés O seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado, Moisés E as águas vão se abrir Moisés, Moisés O seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado, Moisés E as águas vão se abrir Moisés E as águas vão se abrir E as águas vão se abrir E as águas vão se abrir A CIDADE NO BRASIL